Vim pela primeira vez, eu tremei tudo E uma coisa tomou conta do meu coração Com esse nasceu no peito uma paixão E agora eu não dormo direito pensando em você Ando devagar, que eu não te empresto Eu vi meu cavalo e já sofri demais O velho boiadeiro Manda um recado pro Michel Temer aí Eu mando até por aqui Do Brasil, eu quero comer o cu do Brasil O que você espera do futuro do Brasil? O pau de cana na praça, né? É Mais cachaça? É, o pau de cana Seu guarda, eu não sou vagabundo Dormi na praça Pensando nela Seu guarda, eu sou delicente Sou quarecente Mas não me deixe ficar sem ela Caminhei só